O que é visto em primeiro lugar quando o animal da raça Dorper é avaliado em pista? Ninguém melhor para falar sobre o assunto do que o jurado e criador da raça Domingos Ribeiro. Nós estamos aqui com Domingos Ribeiro, ele é veterinário e criador da raça Dorper. Além disso, ele desenvolve também o trabalho de jurado pelas principais exposições do país. Domingos, fala um pouquinho para nós a respeito da sua criação, do que levou você a investir na raça Dorper. Bom, na realidade, eu sou nordestino e assim como o Nordeste, o Brasil, de modo geral, é um país tropical. E a gente lá no Nordeste produz muito santo e nês, por ser uma carne muito procurada hoje, em função de ser um animal com uma qualidade de carcaça muito boa, um animal que tem pouca gordura e tem uma grande quantidade de músculo, isso é extremamente importante para, segundo a medicina hoje, uma das doenças que mais mata do mundo são as doenças coronárias provocadas por problemas de alto teor de colesterol. E a raça santo e nês tem essa grande qualidade de uma carne magra, portanto uma carne mais saudável. O Domingos também realiza o trabalho como jurado nas principais exposições do Brasil. Domingos, é difícil ser jurado. Qual o papel hoje desse profissional no mercado? Olha, fazer julgamento de raças é de uma responsabilidade muito grande. Porque os juízes hoje, na realidade, a gente influencia os criadores. E a gente tem que realmente saber fazer a escolha para que a gente não estimule o criador a escolha errada. Então a gente tem uma responsabilidade muito grande na evolução da raça. Como é que a gente faz esse julgamento? Na realidade, o julgamento é dividido em várias etapas, assim como é realizado com bovinos, onde a gente tem várias categorias, animais de 5 a 6 meses, animais de 6 a 7 meses e assim sucessivamente até os 36 meses. E a gente vai escolher, dentre aqueles animais 30, 40 ou 50, que se apresentam em cada categoria, os melhores. O que é melhor para a gente? É o maior? É o menor? Não. Na realidade, são uma série de fatores que a gente analisa em um animal. Esses fatores têm como objetivo comum a gente conseguir cada vez mais uma raça. Que tenha uma produção de carne, no caso desses animais de lanado, porque o objetivo principal é carne. Mas que essa carne seja uma carne de qualidade. E para isso a gente tem que avaliar, por exemplo, a precocidade. Ou seja, aqueles animais que conseguem chegar mais rápido ao abate, é um fator que a gente elege como prioridade. Outro fator, a qualidade de carcaça. Esses animais têm que ter uma carcaça enxuta, ou seja, uma quantidade de músculo superior à quantidade de gordura. É isso que o mercado está procurando. Outra qualidade, no caso das fêmeas. Uma fêmea que realmente tem uma capacidade muito grande de reprodução. A gente vê no fenótipo desse animal, nas suas características físicas, é um animal que tem uma capacidade de parir e de criar bem o cordeiro. Às vezes você tem um animal extremamente grande, desenvolvido, mas o fenótipo desse animal nos diz que ela não vai ser uma boa mãe. E aí a gente procura não selecionar esse tipo de animal. Outras características, animais têm que ter aplumos corretos, por exemplo, porque se esse animal é para produzir uma carcaça, desenvolvida uma carcaça grande, ele precisa ter aplumos, ou seja, pernas, ligamentos, para suportar todo esse peso que ela possa colocar em cima da sua carcaça. Então, esses itens são extremamente importantes. Um fator importantíssimo, que não pode deixar a primeira coisa que se olha, é a caracterização racial, ou seja, o animal realmente que a gente não tem dúvida quanto à sua raça, o animal que realmente apresenta uma caracterização forte. No caso do Dorpe ou do Santanderis, qualquer uma raça que apresente a característica fenotípica ideal para aquela raça. Então, esses fatores, a gente faz uma avaliação de todos eles e a gente pega aquele animal que tem o maior número de pontos com relação ao equilíbrio em todos esses fatores e o elege como campeão, o reservado campeão, o grande campeão e assim sucessivamente. Domingos passou a receita e falou das vantagens sobre se investir na ovinocultura e caprinocultura. Legenda Adriana Zanotto